Bom dia, boa tarde e boa noite galera, começando aqui mais um vídeo tutorial pra vocês Já vai deixando antes aí seu likezinho galera, que as vezes a gente esquece de deixar o likezinho aí Assiste o vídeo todinho e não deixa o likezinho, então já vai deixando seu likezinho Se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos, tá galera? Você ativando o sininho aí, você sempre vai receber notificações no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, no seu PC De novos vídeos, tutoriais aí, de diversas coisas aí pra quem já conhece o canal Certo galera? E dê aquele seu joinha, aquele seu likezinho aí pra ajudar o canal E assim eu ajudo vocês aí com tutoriais bacanas e diversos que vai, vocês vão precisar E vocês vão gostar muito, vai pro seu dia a dia, certo? Deixou seu likezinho? Clicou aí no joinha? Então vamos lá Hoje aqui é como envelhecer o seu rosto Ou o rosto de alguém que você queira ver Como vai ficar daqui 40, 50 anos, 60 anos Isso mesmo galera Vocês vão ver os resultados impressionantes aqui Vocês vão poder envelhecer o seu rosto sem perder o perfil do seu rosto galera É muito show de bola esse aplicativo Vou deixar o link na descrição do vídeo Ou vocês podem, pelo nome aqui ó, face app Vocês podem baixar ele direto do Play Store galera Beleza? Então eu vou abrir ele aqui Lembrando que tá na descrição do vídeo o link Também Vou abrir ele aqui agora Ó, como vocês podem ver Ele diretamente ó Ele vai abrir nessa página aqui Aqui está meu rosto ó Certo galera? Aqui está meu rosto Vocês podem tirar foto por aqui ó Pelo botãozinho aqui ó Né? De perfil assim E ver como vai ficar o rosto de vocês Ou aqui embaixo ó Vocês estão vendo aqui embaixo fotos É... Algumas fotos minhas De jogadores aí ó De futebol Certo? Vocês podem ver também como eles podem ficar daqui a 40, 50 anos Eu vou mostrar pra vocês alguns Por exemplo O Cristiano Ronaldo por exemplo Ó Eu cliquei em cima dele Vocês podem baixar aí a imagem Certo? E aqui galera tem os botões ó Não somente você pode envelhecer Mas como você pode pôr um sorriso Pode pôr ele como se ele... Como ele ficaria careca Certo ó Vamos pôr ele aqui velho aqui primeiro ó Ó galera aqui Show de bola Certo galera? Aqui a foto original Você pode botar a foto original Aqui você pode ficar pôr ele como... Aqui uns muitos anos ó Show de bola né galera? Aqui você pode pôr ele como criança Pode pôr ele como careca ó Como ele ficaria careca Certo galera? Ó que da hora Aí aqui a propaganda que abre sempre né? Nesses aplicativos Vamos ver aqui De cabanhar aqui Ó galera que da hora Isso tô fazendo no Cristiano Ronaldo certo? Aqui ele afeminado Daí tem várias coisas aí Ó que show de bola galera É muito da hora galera Vou pôr agora a minha foto Pra vocês verem como Ficou galera Deixa eu ver aqui ó Essa aqui ó Eu acho que não salvou a foto Eu vou tirar ela de novo Como eu tirei ó Da outra vez Eu não sei porque não tá salvando a foto Ah vou tirar de novo aqui ó Ah agora entendi Porque não tá A minha foto não tá indo Porque eu tô gravando Ela já direta O Meu gravador de tela Certo? Meu gravador de tela Ele tá Gravando E ele tá dando conflito Mas vamos ver outros aqui ó Tem o Neymar também ó Vamos ver o Neymar Ó ele dando risada aqui Vamos ver como ele ficaria velho dando risada Ó galera que show de bola Vamos ver ele careca aqui Como que ficaria Ó galera Show de bola né galera Ele de óculos com Cavanha aqui Ó A Você pode ir trocando aqui galera Sem perder ó O rosto Ele faz direitinho galera Show de bola Como ele ficaria mulher Mulher 2 Certo galera É muito show de bola Ele dando risada Já dá dando risada né Então nem precisa Certo galera Eu queria mostrar a minha Pra ver como Pra vocês verem Como que ficou galera Eu tinha testado aqui antes Só que Infelizmente ele não dá Por causa Do gravador de tela Que tá dando conflito Certo galera Mas ficou De um jeito Extraordinário Bola Certo galera Ó galera Ó galera Eu dei um pause aqui no vídeo E voltei ó Pra tentar tirar uma foto Pela câmera E Coloquei Com a foto Aí vai carregar Certo ó Esse aqui sou eu Agora vamos ver Como eu ficaria velho Galera Só pra vocês verem aqui Pra finalizar o vídeo Ó Ó que show de bola galera Até meio assustador Mas é isso aí galera Beleza Vamos ver como ficaria Vai Careca Totalmente careca Com óculos E Aqui já Esse aqui já não gostei muito não Mas tudo bem Mas o Esse aqui ficou É Meio Assustador E ao mesmo tempo Ficou show de bola Porque é o que eu Ficaria mesmo Quando ficasse velho Certo galera Então é isso aí galera Você pode tá brincando aí Com seus Com seus amigos também Aí Com a sua foto Com a sua família aí Ver como eles ficariam Depois de velho Ó Tem outras aqui Do Gabriel Jesus Aqui também Rapidinho Ó aqui ó Do Gabriel Jesus velho Ele com Cavanhaque Ele já tem cavanhaque Normalmente ele já usa cavanhaque Ele afeminado Show de bola né galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber notificações De novos vídeos E deixa Aquele seu like Tá galera Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado mesmo Mais de 10 mil inscritos Só tenho que agradecer E fui Tchau Tchau E aí Tchau